Bom dia, nós estamos ainda fazendo investigação, nós estamos com vários homicídios em andamento, a investigação está por conta das unidades das áreas, no caso do primeiro DP, e nós estamos dando apoio. Nós estamos colhendo elementos para que a gente possa, tão logo possível, poder dar uma resposta à população a respeito dessas mortes que ocorreram aqui em São Carlos. A PM foi informada na madrugada que cinco corpos estariam atrás do pavilhão da Expo Show, e na manhã desta quarta-feira, mais dois corpos foram encontrados. Foi através de denúncia ou a polícia chegou após dessas investigações, que acabou descobrindo mais dois corpos aqui? Na realidade, não foi através de denúncia, foi pessoas que pegaram e acabaram ligando, informando sobre o encontro desses corpos nesse local mais afastado, que a gente pode observar que trata-se de um buraco, né? Que não é visível para quem passa pelo local, né? E então, diante disso, foi acionado o primeiro DP e a diga, e nós viemos aqui para o local para fazer o levantamento, juntamente com a perícia. E as investigações agora continuam para identificar o autor ou os autores dessa chacina aí? Ou os autores desses homicídios. Já tem alguma linha de investigação? Não, nós não temos nenhuma, estamos colhendo ainda elementos, né, para que a gente possa identificar a autoria desses delitos. De repente pode ser por acerto de conta, tráfico, tem alguma, pelo menos alguma ideia? Não, tudo que eu falar agora vai ser precipitado, então eu prefiro me abster de falar alguma coisa, para depois poder passar alguma coisa mais concreta para a própria população, para a sociedade. E também, se alguém quiser ajudar através de denúncia anônima, pode também? Pode ligar para o 197, né, ligar, cobrar, ligar para o 197 ou ligar para o telefone da DIG no 3374 1596. E vale destacar que não precisa se identificar, basta passar apenas a informação. Exatamente, basta passar a informação. Jornal DBC Web